BBB 24 Saiba o que diz namorado de Pitel sobre a relação com Lucas. Wesley Toledo, namorado de Pitel, comentou sobre o relacionamento dos dois. Sister e Lucas Buda se viram em polêmicas após troca de flertes. A troca de flertes entre Giovanna Pitel e Lucas Henrique vem dando o que falar nas redes sociais. Principalmente após Camila Moura, ex de Buda, declarar o fim do relacionamento por conta da situação no BBB 24. Internautas se questionaram, então, Sobre o namorado de Pitel e qual é a sua reação com as atitudes da amada no reality? Pitel namora Wesley Toledo há 10 anos e os dois moram juntos em Maceió, Alagoas. Há cerca de 3 anos, os dois vivem um relacionamento aberto. Temos muita confiança e diálogo, disse Wesley. Há uma coluna de um jornal. O rapaz de 24 anos contou que o casal decidiu abrir a relação, pois Lucas precisava viajar muito a trabalho. A gente não fala com quem a gente ficou. E isso acontece quando eu estou viajando. Quando estamos os dois em Maceió, é algo que a gente evita. Temos muita confiança e diálogo, disse Wesley. Todos os dois em Maceió, because Wesley. Si, Jesus Cristo. clerba, seja alguém dos dois em Maceió da família ou da mãe ou da mãe ou da padre ou eu sou meu mil seguinte 由�로 dizem Obrigado.